E ae galerinha do youtube E ae E ae Não tá calma Mais uma vez aqui vamos começar a fazer um gameplay comentado nessa bagarça aqui Pra comentar essa porra desse canal do youtube Vamos até jogar microvolts ai O jogo que saiu Posso falar? Obrigado Pra quem não sabe esse é o meu amigo Pedro ele é um noiado Ele é um noiado Ah caralho Se mudeu Otago Vai ferrar Microvolts esse joguinho novo ai que tem na Steam Ele é de graça então Você não precisa pagar nada A não ser que você queira mostrar seu cu por câmera Ai você paga Fala ai alguma coisa ai Pedro A não ser que não seja o Hayogo ou o Daimazo Aaaaah matei E eu caí lá em baixo Pera ai que eu vou pegar uns carinha de camper Ah foda-se vou chegar aqui com o Minigun E vou matar em geral Cadê? Eu vou clicar no cara Eu vou clicar no Y Foda-se Estrupei tu também Estrupei tudo O bom desse jogo é que ele é um jogo em terceira pessoa Na verdade é um jogo TPS né Terceira Tira em terceira pessoa É isso É tá bom Se você explicou legal Mas beleza Tem alguém aqui camper Nossa velho Nossa velho ComScore Achei os 4 campers Não! Você não acha nenhum bolsinha na bundas Pera ai ai ai! Beleza como é que eu saio da-ah vou me matar Eu não morri Quer dizer, eu morri, eu não matei. Esse jogo aí, ele... Assim, depois que o Eurogunzi saiu... Você lembra do Eurogunzi, né? Quem não lembra, né? Acho que eu lembro, né? Daquele famoso The Duel da Level Up. The Duel? É, The Duel. Ó, headshot. Ó, tinha um cara do meu time. Nossa, o seu roubo a frag do carai. Tinha um cara do meu time e eu atirei nele. Pensou que era um cara do outro time. Era eu, né, seu vagabundo. Ah, foi mal. Olha lá o cara lá. Tchau. Ah, merda, galera, galera. O cara deu um jantar. Sabe, só esse joguinho aqui é um joguinho meio Toy Story. É verdade. No começo eu me lembro, é se for liga, aquele jogo da La Playa. É, eu já mostrei esse vídeo... Esse jogo pra três amigos meus. Eu falei, ah, beleza, ele deve achar que parece, sei lá, um tipo de... Como eu posso dizer. Ai, 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 ai. Nossa, cara, faz com a T2 escopo, né? Não, 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 não. Cala puta, velho. Eu vou tentar mandar um no escopo aqui de launcher. Uh! Quase, eu falei, saiu, eu falei, saiu, eu falei, saiu, saiu, sai, 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 sai. Cara, 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 sai, sai. Eu vou pular, eu vou pular no... Ah, caraca. Nossa, quase que eu erro, velho. Eu pulei matando esse caralho aqui. Morre. Morre, fadinha. Morre. para o caralho a calma calma porra isso vai ter tudo reclamar a parte do trânsito não dava de calemora não se obriga com a gente te ama cara ela é mais um mais um modo no modo vídeo tá na no modo enfim é que eu quero que eu quero que eu vou dar esse jogo aqui que o nível de diversão dele é muito alto na verdade que você volta a ser criança com esse jogo esse jogo aqui tipo sei lá é remanescente de tal história é é tipo como você tivesse assistindo tal história só que você tivesse sei lá armas e lança mísseis lança mísseis olha nossa granada desse jogo ele lança ele lança granadas que explodem do nada na verdade na granada que explode do nada um só a granada que explode é verdade olha tem um cara aqui ó ele tá querendo me pegar na faca só que ele não vai me pegar a filha da puta morreu chupa ai ai caralho nossa nossa quase passei a tomar um escoque nele velho eu quero saber como é que peraí daqui é bom mas daqui é canto depende qual é a nossa granada velho game play esse game play tem que ter um cara de cima ah vou morrer xo raio vai morrer vai morrer na faquinha seu viado que só vai vir você pode xingar a filha da puta também filha da puta morreu uuuu tabaqiu tabaqiu nido não sai sai não sai quase que eu vi a cara não roubar o seu desgrave o outro ele para roubar meus pegue velho a foi mal vai ter que ver um pouco ao acho que vai ter mais perto tá bom é deu é beleza 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 a pontuação a gente não sabe a gente feliz ea do rosto galera é Mas uma coisa que eu queria ver antes do fim do mundo é um funkeiro usando fone de ouvido. Eu já vi vários funkeiros usando fone de ouvido. A minha colega usa fone de ouvido. Mas ela é bem educada. Ah, morre! Ah, xzohai! Mata aí. E daí, você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Como assim? Nice, artense. Oh, o cara te... Oh, velho, pode crer. O cara tá te mandando ali um feedback ali. Dá uma olhada ali no chat. Ele dá uma olhada lá, dá uma olhada lá. Olha aqui, galera. Depois tu dá. Aí, qual é? Pagando pau pra mim. Ô, galera, se vocês apertarem... Se o... Andrei apertar a table aí, velho. Repara não, mas... É, tá 3 barra 7 agora. Double kill! Não acredito que você fez dobo. Hã? Tchau! Se vocês repararem, eu tô 3 barra 8 já, eu acho. 3 barra 8, velho. Eu tô 5 barra 8 porque a gente tá jogando com caras com levels maiores que a gente. Tipo, vocês tão vendo que eu tô com... O host... O host da sala... O host da sala é level 29. Tipo, vocês tão vendo que eu tô, tipo lá, sei lá, jogando muito pouco. É porque eu vou até jogar FPS hoje. Não, TPS, né? TPS. Não, é só que faz. FPS, TPS. No PC é hoje, porque eu só jogava Battlefield no Xbox. Ah, nem cara, minha mãe tá me chamando, velho. Que raiva, velho. Eu não vou não, foda-se. Ah, que saco. Gente, eu não posso nem gravar mais. Eu vou depois, eu vou cortar, tá? É... Foda-se. Mas tipo, sei lá, eu vou ter... Eu vou ter a jogar hoje, ainda tô péssimo, né? Como vocês tão vendo só a tela dele, então... Ah, mas se você quiser, a gente upa só a tela também. Só que, tipo, eu vou deixar o canal do Pedro na descrição, aí você upa o seu vídeo, edita lá, e eu te mando a minha... Meu feedback lá, sei lá. Você se inscreve no meu canal também, né? Inscrever no canal dos outros é tenso. Ah, mas esse é o que roda. Suero, suero, suero. O seu tem que abrir a sessão, porque o seu é foda. Valeu, cara. O canal do Pedro, pra quem não sabe, ele é louco, tá? Tô zoando. Não, é mesmo, galera. Porra, velho, cadê os caras, mano? Os caras sumiram, velho. Por enquanto, eu sou tão morgado que eu tô com preguiça de fazer vídeo. Acho que eu devo ter uns vídeos do Battlefield, mas... Eu acho. Mas você não pôs isso. É, conversando à toa. Ah, a partida já vai acabar. O meu time tá... Nosso time tá tomando uma lavada de 79,53. É, e se eu pera só eu acostumar com o jogo, aí vocês vão ver o que é lavada. Eu vou estupar eles tudo. Eu vou estupar... Opa, tem um cara aqui. Cadê, cadê, cadê? Vem. Olha, achei ele. Mata! Mata! Ah! Pô, os caras sumiram. Os caras tomam chá de... Cadê, velho? Vai lançar granada nesses vagabundos. Cadê? Cadê os caras? Eu morri que lançar granada. Aqui, achei, achei. Achei, 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 achei. Ah, pô. Boa! Uuuuh! Eu peguei o cara camperando. Eu peguei o cara camperando. Ó, galera, uma dica. Vai, fala. Eu me matei. Uma dica nesse jogo. Não camperem. Isso é coisa de noob. É, pronto. Já matei outro. É... Outra coisa aqui. Ai! Criado. Ai, vagabundo. Morre. Que que é isso, velho? O cara tá de arma de ventre ali, velho. Arma de ventre é arma de cash, tá? Não vamos muito longe, não. Tem um cara ali. Vai morrer, cara. Uuuuh! Olha o dobo, olha o dobo, olha o dobo, olha o dobo. Vem, 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 vem. Eu vou me matar, tipo. Na décima vez eu vou me matar. Aê! Double kill. Vai, pode falar. Pode falar, pode falar. Pode. Eu quero te... Eu quero te... Eu quero te... Eu tava dando sonho mesmo. É, eu tava dando sonho mesmo. É, eu tava dando sonho mesmo. É, eu vou te... Nossa, eu vou te... Eu lembro que eu tenho que ver só a voz hoje, viu? Eu tava mexendo no freps ontem. Já se ligou já? Não, ainda não. É... Tipo, eu tava mexendo no freps ontem. Descobre uma coisa muito louca. Que dá pra gravar quase três jogos ao mesmo tempo. Eu não sei se é verdade isso, eu vi na internet. Ah, é tipo uma antiga lenda. Mas dá mesmo pra gravar. Olha, o cara vem de doze. Ele vai morrer. Deixa eu ver. Então eu fiquei, ó. Eu tô melhorando. 5 barra 12. Tô nada. 5 barra 12 é um cara. Tô melhor que eu. Quando eu comecei, eu fiz 9 barra 23. No primeiro dia. Ah, melhor que eu. 5, velho. Mas você sabe por que... Você tá morrendo muito por causa que... A gente tá jogando com caras maiores que a gente... Ó. Ouviu essa buzina? Acabou o jogo. Falta dois kills pros caras. A buzinha da morte. A buzinha da morte. A buzinha do endgame, né? Tipo, é... A gente começou a gravar na metade já. É... Aproveito que amanhã eu vou gravar um vídeo inteiro. Um gameplay. Um jogo inteiro. Vai ser um Team Deathmatch. Começa aqui. Ah! 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 Você vai gravar essa porra. Não. Perdemos. Eu fui o last kill. Que bosta. Eu fui... Cadê eu aqui? Droga. Cadê eu? Cadê eu nessa merda? Calma, velho. Cadê eu? Ah! Eu pei! É isso aí, galera. Nós vamos acabando o vídeo por aqui. Level 3! Lá, 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 lá... Deixa eu acabar. É, fala alguma coisa primeiro aí e depois eu encerro, vai. Ah, foda-se. Já eu pei. Tchau, vocês. Vai direito, velho. Eu vou encerrar o vídeo aqui porque minha mãe já tá me chamando. Daqui a pouco vai vir aqui pro chá tomada. É, não se esqueça de dar um favorito e um like aí. Isso é manobrinha básica, deu tudo E se inscreva no canal do Pedro Se inscreva no meu canal E falou Filler falando Deixa eu falar Tô vazando Falou, Ohio